DJ Patrick R Rafa Barba Rafa Barba Rafa Barba DJ Oliver, porra Moleque é brabo Mais brabo de Cuiabá Tem que respeitar aí Rafa Barba Rafa Barba Rafa Barba Rafa Barba Rafa Barba Eu sei que você é casado Mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar Tu também quer me comer Só que você tá com medo Da sua mulher descobrir Fala se tô nem aí Bota esse garacal Novinha vem por cima Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Pog, 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 pog Não cheira Sei que você é casado, mas não quero nem saber Eu tô doida pra te dar, tu também quer me comer Só que você tá com medo da sua mulher descobrir Foda-se, tô nem aí, bota esse cara Novinha vem por cima Novinha vem por cima Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Pog, pog, pog Não cheira Novinha vem por cima Novinha vem por cima Novinha vem por cima Novinha vem por cima